É isso aí pessoal, o Papo Sexto está de volta e o seguinte, a partir de agora, junto com a Total Alimentos, eu estou aqui com o meu filhote, ele está nervoso porque ele está vendo comida, ok? Nós vamos acompanhar um adestramento coletivo que aconteceu no IAC, muito bacana. A Total, além de grandes produtos, tem também essa preocupação de fazer com que a gente conviva melhor com o nosso bichinho de estimação. Eu sou o nosso mascote e vamos lá para o IAC, para a gente ver algumas dicas de como deixar o seu cachorro um pouquinho mais educado. Ai que bonito filho, bem garoto, vamos lá. Pop Station, oferecimento Onodera Cambuí, telefone 3255-8082. É gente, é mais uma manhã de domingo, só que essa, muito especial porque eu estou aqui no IAC, que é um belíssimo lugar, com dois grandes amigos. Primeiro, Wagner Zacatei, Pet Worker Total Alimento, meus parceiros de programa, tudo bom Wagner? Tudo jóia Douglas. O que está acontecendo aqui? Olha, hoje nós estamos fazendo aqui um adestramento coletivo de cães, trazendo alguns clientes, para que passem por uma orientação de adestramento, né? E esse adestramento tem a intenção de interagir o proprietário, mas o cãozinho dele. Lógico, e aí para isso a gente precisa contar na ajuda de certos profissionais, né? Para fazer essa interação. Eu já até tomei bronca aqui, cara, estou com medo. Eu ando viajando tanto, gente, que eu não estou conseguindo fazer aula com o meu cão e com o meu parceiro, Alessandro. Tudo bom, Alessandro? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia a todos do programa. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é um adestramento coletivo, que é muito importante para os cães que estão aqui e em casa. É um trabalho excelente de sociabilização, de adestramento básico e de principalmente deixar o cão com um comportamento mais tranquilo. Vamos lá, novidades do nosso querido parceiro da Total Alimentos, da Pet Worker. Eu sei que aqui a gente está lançando hoje, ou já está sendo trabalhado, um produto novo que é a Max, que é um produto também que você pode encontrar nas pet shops por aí, né, Wagner? É isso aí, Douglas. Dentro da linha de produtos que a Total fabrica, nós temos o segmento Premium Especial, que é o KS, que nós já trabalhamos aí há algum tempo, e agora vem a nova Max. A nova Max Nova, ela foi reestilizada, tem produtos novos e entra com alguns produtos funcionais também dentro da linha. Nós vamos apresentar aí durante a sequência do programa a linha de produtos da Max. Quando nós falamos de produtos funcionais, é importante dizer que isso é uma preocupação na fabricação dos alimentos para os cães, para os gatos, da Total. Nem todas as empresas têm essa mesma preocupação, é isso? Na formulação dos alimentos, além de se preocupar com a alimentação, nós nos preocupamos também em oferecer um algo a mais. Esse algo a mais é um benefício que o cão, quando se alimenta, vai prevenir algum problema que poderia acontecer no futuro. Dentro da linha KS, nós temos o KS Oral Care, que é um produto que evita a formação do tártaro. Da linha de snacks, nós temos os snacks que são os produtos 3 em 1. Esses alimentos servem de recompensa na hora do adestramento. Eles são alimentos completos e ainda eles são funcionais, que têm a função de prevenir a formação do tártaro no cão. E alguns produtos para gatos também, com função. Pop Station, oferecimento Mundo Mídia, comunicação planejada. É isso aí, gente. Vocês acompanharam, então, o adestramento coletivo com Total Alimentos. Fica aqui minha grande dica. Se você estiver procurando uma boa alimentação para o seu cachorro, gente, procure na sua pet shop produtos da Total. Nossa dica aqui, a linha KS e linha Max também, excelente. E, gente, que ajuda bem esse adestramento coletivo, ajuda, né? Pega um cachorro desse. Hoje ele está aqui no estúdio, eu estou botando ele aqui. Reste. Porque ele tomou banho. Ele está cheiroso, paca. Vai. Ele quer carinho, gente. Você quer ver o que é um cachorro ficar quietinho? No caso do meu, é só você começar a fazer carinho na barriga dele. Aí vira uma manteiga derretida. Em breve eu vou mostrar o filhotinho dele. E coisa mais linda do mundo, gente. Bom, o programa de hoje está chegando ao final, mas não tem nada, não. Sábado que vem, a partir das 10h30 da manhã, estou esperando você com muito mais Pop Station. Fica com Deus. Até lá. Vamos embora, filho. Vamos. Vamos. Vem. Vem. Pop Station, oferecimento CVC. Sonhe com o mundo, a gente leva você. Conrad Punta da Leste, resort e cassino. Total Alimentos, tecnologia em alimentos para cães e gatos. Apoio Ministério da Cultura. E Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas.